Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem Que também não está bem, graças a Deus Estou aqui para mais um vídeo Para você que for nos acompanhando, for gostando Vai deixando aquele like aí Para dar aquela força, compartilhando Se inscrevendo, você que ainda não faz parte E é isso aí pessoal, um grande abraço Para todos vocês e bora para o vídeo Roda a vinheta! Roda a vinheta Olha só pessoal, ontem que a gente desviou Que a novinha Que teve que estar tirando o bezerro Agora oi cedo Seu aldeia laçou ela e vai estar Agora a gente está ali Tendo tampear ela Para estar desgotando ela pela primeira vez Aí ontem deixou ela de boa com o bezerro O resto da tarde E ele está por ali já Que coisinha mais linda Está doido querendo mamar já O cheirinho também está por ali Que coisinha gostosa Quebrou o pau 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 Olha só pessoal Agora eu estou colocando ele mamar Olha Ele está com fome Está segurando ela Pega uma teta e outra Olha os orelhões dele Orelhão caído Olha a posição do rabinho Está achando leite Fica lá seu bobado Esquisa caçar aqui Eu achei que está lá Leite vazando Olha lá Olha lá Deu um baita pulo O que pessoal Que só vê ele Ranta na poeira Olha aí Olha aí Vamos lá. Tivemos que ajudar a tirar o bezerro, porque ela não conseguiu parir sozinha agora. Já é outro processo. Agora é o processo de amansar ela e desgotar, né? O bezerrinho já mamou, quando tirava o leite. Agora é a mançana novilha, ó. O nome dela é laranja, já tem nome também. A laranja também é chifrudinho, ó. O bezerrinho dela já mamou, tá deitadinha ali de boa. Olha lá, a subordei aí que a tirada da bicha é uma manteiguinha de tão macia. Mais uma boa aí, graças a Deus, ó. Só que a bicha é brava, tá? Pensa numa vaca brava que tá ficando essa... E onde criar não era, não. Tava mansinho, tava boa pra lidar com a do pasto, tudo. Mas depois que a criou aqui, ó. O anuvio é muito brava. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, já terminou de esgotar ela, o desenho de mamou, tirou o restinho. E aí, já terminou. Agora é para soltar ela. Aqui. 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 não tá liberado o segundo dia já o seu vô deita mexendo quase morreu tentando esgotar ela vai acostumando vai ter que amassar devagarzinho agora tá meio óbvio tá tirando doentinho dela o bezerrinho já mamou de novo ela terminou bem que eu já ficou melhor mexer também nem pulou por enquanto ela não está dando leite com o nervosismo dela vamos ver se ela vai dar leite porque amassar deixa eu tentar soltar ela deixar a corda mais perto só tem um bolo e não dá certo só tem dois Então pessoal Terminamos mais um vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Você que nos acompanhou até aqui Vai dando aquela força aí Deixando seu like, compartilhando Um grande abraço para todos vocês E até o próximo vídeo, tchau tchau